se calhar também mesmo antes de passar aqui a palavra ao António só para dizer que isto é uma organização do Chapter HL7 mas que se junta aqui também digamos uma organização de seminários que fazemos no Ministério de Informática Médica da Ministério do Porto Ok Ricardo, avançamos em nome do Chapter HL7 também agradecer a presença de todos este é um evento conjunto com a Universidade do Porto como o Ricardo já introduziu no âmbito do mestrado de Informática Médica e o Chapter HL7 da qual eu faço parte da direção organizou mais este webinar este é um webinar interativo no sentido em que queremos ter o vosso contributo queremos ter as vossas questões o nosso objetivo porque vamos ter eleições muito em breve é preparar um plano de trabalhos para o próximo bienio e portanto a próxima direção está a tomar boa nota assumindo que as eleições vão decorrer já no final do mês e a partir de uma lista candidata e portanto serão essas as pessoas que irão ser eleitas para dirigir o Chapter HL7 de Portugal e portanto edificar um conjunto de ações uma parte do que nós iremos fazer também tem a ver com o que podemos aqui discutir e que vamos discutir até noutros fóruns nomeadamente na comunidade do Slack onde estamos a lançar alguns reptos para criarmos aqui um conjunto de atividades e grupos de trabalho para dinamizar a atividade e a interoperabilidade em saúde o meu colega podemos avançar agora aqui nos slides eu tenho aqui uma dúzia de slides muito rápidos só para introduzir o tema portanto o tema de hoje tem a ver com o ponto de partida digamos assim nós de facto devemos discutir as coisas antes de começar a trabalhar devemos planear e nós achamos que era boa ideia discutir o que é que nos falta o que é que precisamos como é que podemos promover como é que cada um de nós pode contribuir socialmente ou seja independentemente das organizações onde nós pertencemos e o trabalho que desenvolvemos como é que podemos todos dar um contributo para os standards e neste caso para um aspecto absolutamente crucial a dimensão de interoperabilidade na área da saúde e portanto eu vou começar por uma introdução de 5 minutos apenas sobre o que é que estamos a fazer e em que medida é que todos podem dar um contributo e em que medida é que o chapter pode ajudar as instituições de saúde e elevar a fasquia na prestação de cuidados na segurança e na tomada de decisão e como é que isso pode ser feito também em termos de cross-border e nomeadamente na União Europeia agilizar todo todas estas questões da saúde e eu queria queria vos destacar aqui alguém com o mic ligado queria dizer que em termos de grandes objetivos um deles tem muito a ver até com as vacinas e eu queria para os partilhar convosco o que é que está a ser feito nesse campo já mais à frente mas pronto pedia-me um colega para avançar o chapter do qual nós fazemos parte tem como base o HL7 Internacional é uma entidade que está há mais de 30 anos não tem fins lucrativos os seus membros são os representantes dos chapters de todos os países dos quais fazem parte mais de 50 países do mundo inteiro todas as línguas todos os credos como eu costumo dizer milhares de participantes nós somos o HL7 chapter de Portugal também existe na Europa o HL7 Europe que é no fundo uma associação dos chapters da Europa mas que no fundo revertem em termos de organização à entidade principal que é o HL7 Internacional e estas entidades no fundo fazem aponto com os governos fazem aponto com a indústria e fazem aponto com os prestadores de saúde em termos de visão e de missão é muito óbvia o que nós queremos é usar as tecnologias usando as melhores práticas usando os estándares para garantir segurança para garantir a coerência dos catálogos da semântica criar normas para que de facto em termos de sistemas de informação seja possível criar aqui uma baseline comum em que todos possamos tirar partido e evoluir de uma forma mais segura na prestação de cuidados e portanto podermos garantir que há uma verdadeira interoperabilidade nas diferentes dimensões governativa técnica semântica legal entre entre regiões e às vezes até mesmo num ecossistema de uma própria organização dentro de um hospital em Portugal o nosso chapter nós começámos em 2016 portanto com a constituição 2016-2017 a constituição do chapter somos financiados pelos associados portanto é a cota dos associados que permite que nós possamos depois edificar algumas iniciativas temos de facto alguns custos relacionados com a representação do chapter HL7 internacional para podermos termos acesso às formações temos acesso à documentação participamos nas reuniões toda a propriedade actual que é produzida por nós e por os chapters todos e pelo HL7 internacional e portanto esse fundo existe para podermos construir edificar aqui as nossas iniciativas apoiar seja a SPMS seja os hospitais sejam as empresas até acho todos nós ou boa parte dos colegas que fazem parte e que são membros dos chapters de Portugal fazem parte da indústria ou fazem parte dos hospitais e portanto essa é a ajuda que nós podemos dar a desenvolver a comunidade temos um criamos também uma comunidade no Slack que está a ser dinamizada para trocarmos experiências para partilharmos questões técnicas e portanto tudo isso serve ao propósito de promover divulgar dar a conhecer garantir que as organizações que têm que investir em interoperabilidade seja a contratar serviços seja a comprar soluções para integrar no seu ecossistema de informação usam as melhores práticas têm os melhores requisitos para garantir que o fazem protegendo o investimento e garantindo a proposta de valor que é de facto usar o melhor possível dos sistemas de informação temos participado na medida do possível nos eventos e promovendo eventos como este hoje já ao longo de vários anos portanto não vale a pena entrarmos aqui em detalhes mas a ideia é tentar fazer sessões de formação trouxemos pessoas internacionais com muita experiência para partilhar connosco os seus conhecimentos nós próprios estamos a tentar granjear aqui massa crítica para produzir eventos e para produzir grupos de trabalho é esse um dos objetivos que nós temos agora para o próximo bienio 2021-2022 e gostaríamos de contar convosco ou seja todos aqueles que de boa fé digamos assim tenham vontade e tenham alguma disponibilidade tal como nós é partilhar um pouco do nosso tempo pessoal para ajudar a comunidade e para ajudar no tema da interoperabilidade e neste caso os anti-standards como o DAI como o IHE o HL7 são tudo áreas em que nós no fundo ou trabalhamos por nós no caso do HL7 ou colaboramos com outros colegas e com outras associações para garantir a elevação e a normalização desse trabalho e portanto todos os atores são bem-vindos quer sejam os do lado da indústria do lado da prestação de cuidados do lado das universidades das escolas os estudantes temos já muitos estudantes que participam e portanto fazem parte como membros e muitas empresas pronto aqui são estas empresas são as principais entidades que fazem parte nós temos por objetivo duplicar estas entidades porque obviamente há um interesse também por parte das empresas em participar em promover ideias e iniciativas para depois o grupo desenvolver em articulação em termos de Portugal mas também internacionalmente posso dizer que o Brasil tem avançado bastante nesta área e vocês podem se juntar a nós podem se juntar a nós muito simples temos o website o website está um formulário muito simples é basicamente indicar o vosso email e alguns dados para se poderem tornar membros e indicar se são membro individual se são membro de empresa ou se são estudante tudo isso tem um FII um FII especial e o FII basicamente é para ajudar a pagar estes custos termos o site e as questões financeiras e a conta bancária e as contabilidades e tudo isso mas é o mínimo indispensável para podermos manter uma base e podermos podermos progredir contamos convosco estamos nas redes sociais em vários fóruns onde podem consultar para já no Slack por exemplo a participação é individual e portanto não é preciso ser membro do chapter para participar mas contamos com a colaboração de todos o HL7 Europe está a funcionar em 10 anos de vida portanto como vêem é uma entidade recente e portanto ainda o mês passado no dia 25 salvo erro edificar um evento só para partilhar convosco sobre a arquitetura associada à implementação do certificado da vacina da Covid portanto vejam a importância que tem termos estándares e normalizarmos o mais depressa possível uma coisa tão simples como um certificado que garanta que aquela pessoa tem naquele registro que tomou a vacina essa informação poder estar acessível em termos europeus ok e seja fácil a um prestador que recebe um doente que é de França mas que está em Portugal e ele conseguir saber informaticamente no sistema se aquele cidadão tem ou não tem a vacina e isto é interessante e a vantagem aqui é o HL7 Europe promover eventos como aquele que aconteceu e está disponível online portanto se forem ao site conseguem aceder aliás nós vamos disponibilizar esta apresentação no nosso site e portanto na parte pública nos docs públicos podem aceder e o link está disponível se clicarem lá acedem diretamente ao vídeo desta apresentação e podem ouvir como é que os chapters dos vários países estão a implementar em termos técnicos estas normas e essa é uma das mais valias pronto sem mais queria-vos apresentar então as duas pessoas que vamos ter agora aqui para conversar convosco o Jean António Martins no fundo uma pessoa com muitos anos de experiência na área de interoperabilidade representa aqui um bocadinho a indústria é membro também do nosso chapter e membro da próxima lista e do lado da universidade vamos dizer assim uma pessoa também muito dedicada à interoperabilidade o professor Ricardo Correia irá depois no fim na segunda parte moderar e tentar envolver-vos aqui numa discussão que esperamos por FICUA vamos ter o Mentimeter também para vos colocar algumas questões depois no chat colocamos o ID e portanto tenham os telefones ou o website a jeito para responder a coisas muito simples duas ou três questões para depois termos aqui uma baseline para as próximas reuniões e para os próximos webinars e perceber como é que estamos a evoluir nesse campo portanto se acharem por bem e interessante gostamos muito de ter o vosso apoio como membros ou simplesmente como interessados através da comunidade Slack ou do próprio LinkedIn mas o Slack é mais prático para este efeito e vamos ter eleições já no fim deste mês e portanto uma nova direção para fazer desenvolver e ajudar em termos de standards sem mais eu passo a palavra ao meu colega António Martins para avançarmos Obrigado Carlos Obrigado a todos pela vossa presença é muito interessante podermos ver a quantidade de pessoas que estão presentes neste webinar organizado pelo HL7 Portugal uma entidade sem fins lucrativos e que pretende promover a interoperabilidade na área da saúde precisamente cabe-me a mim fazer digamos que aqui umas introduções e uma conversa sobre o que é que é interoperabilidade e dar-vos se calhar mais do que uma explicação detalhada mais suscitar alguns temas que sejam interessantes após estes 20 minutos mais ou menos que eu vou gastar a falar sobre a interoperabilidade o que é que nós temos o que é que nos faz falta essencialmente depois isto são teasers para promover digamos que o diálogo e a discussão que depois será moderada pelo professor Ricardo Correia juntamente com um pequeno questionário que também vamos fazer para digamos que que as pessoas se consciencializem de quanto afinal poderão saber sobre interoperabilidade vamos então começar portanto o que é interoperabilidade a interoperabilidade há um chavão dado pelo IMS num parágrafo a capacidade dos sistemas serem capazes de e a primeira parte importante trocar e aceder informação esta é considerada um pilar essencial chama-se a interoperabilidade funcional é portanto a capacidade que eu tenho de entre dois ou mais sistemas ser capaz de enviar e receber informação dos demais mas depois existe uma segunda parte que vem já a seguir que fala sobre integrar e cooperativamente utilizar os dados cooperativamente utilizar os dados implica que eu não só recebi os dados eu tenho que ser capaz também de os entender e agora aqui é que está a dificuldade porque por exemplo vocês sabem que o idioma natural por exemplo português ou inglês tem imensas ambiguidades e pelas mesmas palavras eu posso ter noções ou conceitos que são diferentes então afinal não é assim tão fácil de conseguirmos entender conceitos e entender cooperativamente o mesmo que outra entidade outra pessoa ou outro sistema está a querer dizer talvez seja um desafio e é certamente um desafio esta parte designa-se por interoperabilidade semântica mas quantos níveis de interoperabilidade há? existem uma grande discussão sobre estes temas mas nós adotando a continuidade da definição dada pelo IMS existem quatro níveis de interoperabilidade uma interoperabilidade fundamental nível 1 em que basicamente é a permissão de interligação entre sistemas por forma a que eles enviem e recebam a informação simplesmente portanto se os sistemas são capazes de enviar informação para outros a informação que eles recolhem dos utilizadores e enviam-nas para demais sistemas então são capazes de enviar dados e se eles são capazes de receber dados de outros sistemas então é garantido que esses sistemas têm interoperabilidade fundamental nível 1 a seguir temos o segundo nível que é o nível estrutural se o formato dos dados e a sintaxe em que esses dados que são transmitidos enviados ou recebidos têm realmente um formato que esteja previamente definido entendível por quem envia e entendível pelo receptor então atinge-se a interoperabilidade nível 2 a interoperabilidade nível 3 então fala-se sobre os modelos comuns que permitam identificar ou codificar os dados por exemplo se eu falar sobre uma determinada patologia então mas esta patologia tem que ser um conceito uma noção a palavra em si pode ter muitas vezes múltiplos entendimentos entendimentos fora da área da saúde e portanto é necessário focar como tem que haver uma lista uma terminologia própria essa terminologia própria portanto uma codificação da informação numa estrutura em que tanto quem envia como quem recebe tem que entender o que é que é aquele termo codificado certamente que terá que ser codificado tem que ter um código único que represente apenas um conceito que seja não ambíguo por último o nível organizacional que faz com que a interoperabilidade possa também representar-se a outros níveis nomeadamente a nível da governação ao nível das políticas implementadas entre as estruturas dos vários sistemas envolvidos na comunicação aos níveis sociais e organizacionais tudo isto para facilitar o uso da comunicação portanto estes são os pilares essenciais da interoperabilidade e como é que nós conseguimos que a interoperabilidade seja realmente promovida há um problema mas quem é que diz que eu tenho que comunicar da forma que eu disser como é que o próximo eu tenho que comunicar com a forma como o outro comunica para mim e portanto se eu comunicar em português e o outro quiser comunicar em inglês a comunicação fica difícil então qual é a possibilidade de nós chegarmos a um entendimento o entendimento habitualmente é existir uma terceira parte uma entidade que emite normas e que diz que a comunicação nestes termos por exemplo na saúde para a comunicação de dados poderá ser feita recorrendo a uma determinada estrutura formato de dados e estrutura de codificação e sintaxe logo a partir daí existe uma norma então nada mais nada menos melhor é que o emissor de dados adote a norma assim como o receptor de dados por forma a que seja esta a terceira entidade que está a regularizar como é que a informação é comunicada portanto as normas são extremamente necessárias e são a única forma de haver um acordo claro de adoção de uma determinada prática que se deverá considerar a melhor prática vejam o problema que nós temos na verdade por exemplo se vocês repararem para o dia a dia cá em Portugal nós vemos facilmente que as tomadas de ligação de corrente elétrica são sempre as mesmas mas nem no mundo inteiro isso não chegou a ser uma norma absolutamente única na verdade existem pelo menos umas 12 normas espalhadas pelo mundo que determinam como é que uma ficha se liga a uma tomada e portanto no fundo a única coisa que se está a tentar é fazer partilhar a eletricidade a própria eletricidade não é igual em todo o lado portanto realmente existem várias normas mas nem todas são adotadas por igual forma em todo o lado e isso é um desafio para quem está a tentar desenvolver sistemas que tentam comunicar e enviar informação contra outros que pretendem recebê-la e que estão potencialmente em países diferentes mas nós precisamos de interoperabilidade a resposta é clara a interoperabilidade é uma das chaves do progresso para melhorar os cuidados da saúde permite-nos reduzir os custos que temos associados aos sistemas de informação permite-nos melhorar a tomada de decisão clínica já que se nós temos mais informação e conseguimos agrupar essa informação num sistema capaz de inventar novas formas de apresentar aos utilizadores e de criar novas formas de tomar decisões clínicas na área da saúde ou na área da medicina então certamente que se vai fazer progresso na área da medicina e tem sido no último século perdão no século 21 e mesmo no século 20 tomaram-se houve um avanço impressionante na área da medicina devido precisamente à emergência das tecnologias de informação portanto também vai claramente a saúde individual vai claramente ser impactada e também a saúde pública que é hoje em dia um dos temas que está em grande enfoque e portanto aquilo que se chama o chavão que ultimamente se tem utilizado a transição digital é realmente concretizável através da interoperabilidade e portanto a interoperabilidade é um termo extremamente importante mas pensem vocês existem uma quantidade enorme de aplicações utilizadas num ambiente da área da saúde por um prestador seja ele hospital centro hospitalar ou cuidados primários centro de saúde etc todos eles têm imensas aplicações todas as aplicações produzem informação todas as aplicações gostariam de recolher ou receber informação para complementar ou evitar recolher novamente ou perguntar mais informação aos profissionais fazendo-os gastar tempo portanto é realmente um problema de que as aplicações que produzem informação muitas vezes não são aquelas que realmente precisam da informação apenas a recolhem e têm uma dificuldade que surge muitas das vezes que é não transmitir esta informação de forma precisa segura e de acordo com os pilares da interoperabilidade que foram vistos atrás por outro lado então uma aplicação que precisa da informação muitas das vezes não a tem ou não a sabe receber e se a tivesse então seria capaz de formatá-la de uma forma mais adequada para o objetivo a que está definida por exemplo imaginem que apesar de haver dados de doente uma aplicação específica de cardiologia que receba os dados dos doentes e todos os dados clínicos não só mostra os dados clínicos gerais do doente mas consegue eventualmente formatar a informação específica para um profissional que esteja na área da cardiologia portanto fazer um pós-processamento em informações já recolhidas quem sabe uma correlação dos dados do laboratório com as notas de admissão ou com as notas feitas em outros internamentos que possam ter surgido portanto claramente a correlação de informação recolhida por outros sistemas é extremamente importante portanto correlacionar informações de várias origens é uma atividade que as aplicações precisam cada vez de fazer mais e portanto precisam de receber dados e ter uma interoperabilidade cada vez mais intensa peço-vos para vos focarem a vossa atenção em como é que nós entendemos uma partilha de dados imaginem que existe uma informação chamada dado e que aqui em inglês será data e portanto esta informação data será um conceito um dado este dado pode ser transmitido através de uma mensagem de interoperabilidade para uma aplicação número 1 e eu vou aqui ligar aqui portanto esta aplicação número 1 recebe esta informação sabe que o dado é recebido e pode processá-lo e apresentá-lo por exemplo aqui em itálico e amarelo portanto fazendo um processamento adequado para a aplicação azul mas imaginem que a aplicação amarela também recebe a mesma informação o mesmo dado e como sabe interpretar esta informação então pode adaptar o seu processamento por forma a mostrar a mesma informação de uma forma ligeiramente diferente aqui simbolicamente representada por um tipo de letra diferente e uma cor azul em vez de amarela isto é claro cenário de interoperabilidade imaginem à direita um cenário onde não existe interoperabilidade em que nós temos uma situação em que o dado lamentavelmente não é entregue às duas aplicações mas sim só a uma essa aplicação consegue fazer um processamento de determinada informação mas a aplicação 1 vai fazer apenas uma chamada à aplicação 2 quer dizer que a aplicação 1 não tem este dado não sabe lê-lo nunca o recebeu e a única coisa que faz será digamos que abrir uma janela para a aplicação 2 permitir que o utilizador veja a aplicação 2 de alguma forma mas nunca soube nem sabe o que é que é o dado este é um problema que habitualmente engana muitas pessoas pensando que existe interoperabilidade quando fazem por exemplo chamadas por URL de uma aplicação A uma aplicação B e isto na verdade não tem partilha de dados é meramente um conceito de acesso a dados o que podemos e devemos fazer para melhorar ou implementar interoperabilidade na área da saúde claro estamos a falar na área da saúde portanto devemos melhorar os nossos conhecimentos entender o que é interoperabilidade tanto seja a nível pessoal eu como pessoa seja a nível empresarial as empresas devem entender o que é interoperabilidade devem formar as suas pessoas nessa área assim como as instituições e os prestadores devem entender o que é interoperabilidade e promovê-la as pessoas devem e podem se certificar ter formação podem e devem e na nossa área temos um grande caminho a percorrer relativamente à participação em redes sociais interação entre as pessoas de escolhermos o que é que é melhor para nós em Portugal é esse um dos papéis fundamentais do HL7 Portugal já que o HL7 Internacional decide o que é que é melhor de uma forma genérica para o mundo mas nós podemos ter questões que são específicas e para isso deveríamos ter participar em redes sociais e escolher quais é que são os desígnios que nós queremos para as nossas aplicações na área da saúde em Portugal devemos entender as normas e principalmente quando se nos aparecer um problema de interoperabilidade não queremos inventar a roda queremos sim descobrir como é que os outros fizeram esta invenção da roda e nós queremos reimplementá-la ou quem sabe contribuir para que esta roda que os outros inventaram até fique melhor e portanto não se reinventar a roda é uma estratégia que devemos aprender a fazer apesar de que muitas das vezes nós somos impelidos a fazer uma invenção de uma implementação de uma solução que nós gostamos mas nem sempre essa é a melhor solução claramente como o Carlos já falou ser membro do HL7 Portugal que é uma entidade sem fins lucrativos e cujo único objetivo é o da promoção de interoperabilidade será uma solução que as pessoas devem tentar implementar e ajudar a criar o lobby criando boas políticas e sabendo identificar e rejeitar as más políticas que estão implementadas ou que possam ser propostas por entidades e que em vez de promover a interoperabilidade muitas vezes nos fazem divergir do objetivo a que devemos estar inicialmente focados como é que realmente as pessoas podem contribuir? as pessoas podem contribuir promovendo a interoperabilidade participando nos eventos nestes webinars cursos que possam existir sobre o HL7 no lado esquerdo vocês encontram os cursos que vão agora ser feitos ou os eventos que vão ser realizados no futuro mais próximo pelo HL7 internacional o próprio HL7 Portugal está agora a começar a tentar-se focar na capacidade de promover formações em Portugal exclusivamente para a área de interoperabilidade e começamos com estes webinars as pessoas deveriam ou poderiam contribuir participando nos workgroups nacionais os workgroups nacionais são a possibilidade de nós discutirmos um tema de interoperabilidade e percebermos como é que realmente em Portugal deveria ser feito uma determinada interoperabilidade portanto haver recomendações portuguesas relativamente à interoperabilidade e nós hoje em dia estamos a sugerir que isso seja feito através da plataforma SELEC tem aqui o link e é perfeitamente aberto a toda a gente todos podem contribuir nos workgroups internacionais e na votação de normas como é óbvio será a nossa obrigação o nosso conhecimento a nossa experiência ser levada até às plataformas internacionais de onde se discutem as normas internacionais e dar o nosso contributo claramente vou agora focar-me no que é que cada pessoa pode beneficiar e vou focar-me sobre cada um das funções ou seja a pessoa como indivíduo ou uma pessoa que seja um funcionário de informática ou uma pessoa que seja um profissional de saúde então quais são os benefícios da interoperabilidade para mim como indivíduo bem claramente eu posso e devo adquirir cultura individual vou ter mais formação mais leitura sou capaz de participar melhor nas temáticas da interoperabilidade em saúde claramente portanto serei um entendido na matéria e se eu for um perito na matéria claramente tenho reconhecimento na área onde estou a trabalhar ou onde estou a estudar e portanto é extremamente importante ter reconhecimento ser perito na matéria que claramente traz-nos um sentimento de participação e uma participação de uma causa importante como é a questão da saúde em todos os países e principalmente também em Portugal como profissional de saúde quais são os benefícios de interoperabilidade a informação está mais disponível menos espalhada as aplicações passam a focar-se mais e mostram a informação adaptada à profissão e digamos que ao objetivo para onde aquela aplicação em particular está desenhada é uma aplicação capaz de correlacionar muito mais informação do que aquela que apenas recolheu e portanto a informação é reutilizada e especializada aos objetivos de qual é o utilizador que está a utilizar estes dados portanto vai facilitar melhores tomadas de decisão logo melhorando os cuidados gerais de saúde que estão a ser prestados e portanto poupa-se tempo no acesso à informação claramente já que a informação está recolhida e centralizada num só ponto que é aquele onde o utilizador está a ver e não é obrigado a andar entre 10 ou 20 aplicações e isto também traz outras vantagens a nível da segurança e da rastreabilidade das ações já que num sistema interoperável aquilo que são as operações realizadas pelos utilizadores podem e devem ficar não só as suas ações são feitas com base num perfil de segurança que está a ser partilhado entre as várias aplicações como as suas ações são registadas num repositório poderá ser registado num repositório próprio onde ficam registadas as operações de cada pessoa que utilizou registou ou acedeu a determinados dados de saúde de um utente e o que é que seriam os benefícios para mim como um profissional de informática num prestador de cuidados de saúde vamos considerar um informático de um hospital vai claramente poder usufruir e fornecer aos seus utilizadores profissionais de saúde aplicações mais amigáveis e interoperáveis menor gestão aplicacional claro vai ter aplicações que passam a informação de forma mais fácil vai ter um sistema centralizado de auditoria provavelmente de logs centralizados como é uma possibilidade e uma das coisas essenciais vai poder fazer cadernos de encargos a requerer determinados requisitos com base em normas de interoperabilidade que lhe simplifica a vida e portanto não tem que fazer especificações demasiado extensas basta por exemplo dizer que uma determinada aplicação tem que ser compatível com um perfil de IHE determinado e que imediatamente isso tem como pré-requisitos dezenas de questões de interoperabilidade e portanto simplificando a escrita de cadernos de encargos e aumentando o enfoque daquilo que está a ser especificado para os fornecedores mais tarde fornecerem e outra coisa que tem estado a surgir são as tecnologias de middleware portanto um software intermediário de todos os outros em que este software recebe e manda para todos os necessários a informação que está a ser partilhada na instituição de saúde logo fazendo com que haja um ponto central onde toda a informação flui onde ela chega e de onde ela sai e cuja informática é capaz de controlar e de fazer alterar e agulhar para outras direções dando-lhe um poder muito superior àquele que existia num cenário mais clássico onde não existem middleware de interoperabilidade como um profissional de tecnologias de informação num fornecedor de soluções para a saúde obviamente que essas pessoas se tiverem com as soluções adequadas à interoperabilidade podem-se dispor de soluções mais vendáveis soluções que podem facilmente ser internacionalizáveis integravens com outros fabricantes claramente porque se cumprem determinadas normas de interoperabilidade e os demais também o fizerem é muito mais fácil integrarem as aplicações umas às outras logo reduzindo os custos em geral obviamente que isto contrabalança com o problema do aumento da complexidade que pode trazer obrigar a determinada empresa a ler umas normas e implementar as normas mais do que inventar uma solução mas inventar a solução no longo termo traz um custo geral de propriedade superior e portanto no geral existe claramente uma redução de custos para um fornecedor de uma solução de tecnologias informáticas para a área da saúde e portanto surgem também muitas outras novas oportunidades de produtos de áreas que ainda não foram pensadas onde realmente é possível fazer o fornecimento de novas soluções de tecnologias de informação onde é que eu posso chegar com a interoperabilidade? bem, eu posso chegar muito longe como indivíduo posso chegar por exemplo estudante a fazer um mestrado ou fazer um doutoramento ou ser um perito na matéria o que é algo que nós precisamos imenso nós precisamos de pessoas que saibam o que é interoperabilidade e como ela se implementa é uma matéria complexa uma das coisas que nós temos visto é que as pessoas nem sequer têm uma noção clara do quanto há para aprender a interoperabilidade e nós hoje vamos ajudar a que as pessoas tenham essa percepção um pouco melhor e portanto é onde eu posso chegar a tomar melhores decisões em entender as motivações e as complexidades que estão envolvidas com a interoperabilidade e como profissionais por exemplo de saúde no prestador de cuidados de saúde a ser capaz de requerer as normas de interoperabilidade nos cadernos de encargos a fazer a força na direção certa para que os fornecedores possam fornecer soluções interoperáveis em vez de oferecer as soluções que eles querem e como profissional de tecnologias de informação eu posso por exemplo estar certificado demonstrando os meus conhecimentos por exemplo o HL7 internacional tem o chamado Certified Beds que é quando uma pessoa foi a um determinado curso de formação e está e fez um exame de qualificação é lhe adjudicado um Beds de Certified e portanto a pessoa pode dizer que está qualificado para trabalhar por exemplo neste caso como o Beds que vem à direita em HL7 versão 2 também existem DACAM Conformance Statements que os profissionais de TI deveriam emitir para todos os dispositivos médicos que produzam imagem médica ou na área de interoperabilidade mais geral existem os IHE Integration Statements e portanto nós podemos chegar a ter um portfólio de sistemas de informação com um futuro mais garantido e interoperável basicamente estas eram as introduções que eu queria dar-vos uma noção muito geral umas ideias para vocês poderem dialogar muito obrigado a todos